Olá, neste vídeo nós vamos responder a uma pergunta sobre direito previdenciário. A pergunta foi o seguinte, fiquei dois anos em auxílio doença, só que ao fazer minha perícia para renovar o benefício, o INSS negou e disse no laudo pericial do perito do INSS que eu já tinha condições para voltar a trabalhar. Fui até a empresa, entreguei esse documento e fiz a perícia junto à minha empresa. E o médico da minha empresa disse, olha, você está incapaz para o trabalho, volte para o INSS. Chegando ao INSS, o INSS novamente disse que eu estou apta para o trabalho e me negou novamente um novo auxílio doença ou a renovação do meu auxílio doença. Nossa, isso acontece demais. Nesse caso, você deve buscar o poder judiciário imediatamente. No poder judiciário, você vai buscar o reestabelecimento do seu benefício anterior, porque as condições daquela doença não cessaram. Na verdade, o que acontece? Muitas das vezes, o INSS encerra seu benefício e quando você vai pedir um novo benefício, eles te dão um novo cálculo muito inferior do que você recebia antes. Esse é o primeiro problema. E o segundo é que eles cessam mesmo, não estão nem aí se sua empresa vai aceitar, vai acatar isso ou não. Então, quando você fica dois anos em auxílio doença, há lei específica falando sobre isso, que o seu benefício de auxílio doença deveria ser convertido em aposentadoria por invalidez. E é por isso que, arbitrariamente, o INSS te joga na rua mesmo. Por quê? Porque rompe esses dois anos e você pede um novo benefício. Isso é um absurdo. Então, o que você tem que fazer é buscar um advogado de sua confiança e entrar imediatamente com a ação de restabelecimento do seu benefício de auxílio doença. Nessa ação, a questão fundamental é que você passará por uma perícia judicial. Se essa perícia confirmar que as condições, que as incapacidades não cessaram, seu benefício será reestabelecido e você vai receber todos os valores que você ficou sem receber. Caso essa perícia seja desfavorável a você, você poderá recorrer e seguir com o processo até provar os seus direitos. Espero ter te esclarecido. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, acesse geovanesantos.com.br Estaremos à disposição para te responder. Se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.